Amigos, amigas de Farroupilha, estamos de volta com o programa Bem Viver, Bem Viver especial pelo canal 14TV Farroupilha. Hoje com a satisfação de entrevistar o senhor Adelino Colombo, todo mundo sabe, presidente das lojas Colombo, e nós vamos continuar o bate-papo, agora está perguntando como é que chegou ao esquema, Adelino, das lojas de eletrodomésticos, as lojas Colombo, continua a conversa que está ótimo. Então como falava, passava no Inconsul, numa outra passagem pelo Inconsul, eu vi na vitrine uma marca de escrever, eu não tinha, aí eu fui lá comprar a marca de escrever, lembro a marca até agora, a marca Ciemac, uma marca alemã, máquina alemã toda de ferro, uma máquina fantástica. E aí eu disse pro Udo, lá o rapaz que vendia, como é essa máquina que custa e tal, eu comprando só uma preço de preço atacadão, agora tu é atacadista. Poxa boa, dava 30% de desconto, né? Mesmo esquema da máquina de... Comprei a máquina, comprei uma soda, viu? 30% de desconto. E aí ele disse pra mim o seguinte, escuta, Colombo, você não quer vender geladeira na tua loja, no teu armazém? Poxa, o diabo, vender geladeira no armazém? Não, nós representamos uma fábrica de Santa Catarina com a marca Consul, né? E nós somos representantes do Purgão do Sul, e eu estou te oferecendo. Você me manda? Será que a fábrica manda uma? Manda, manda uma. Você me manda uma. Chegou a geladeira, né? Eu abri assim a caixa, abri a frente da caixa, deixei dentro do caixão, né? Aham. E aí, eu comprava a pão de um padeiro, né? Na farmazém. E o padeiro abre a geladeira, olha e pergunta quanto custa. Eu dei o preço X. Diz ele, se tu fizer em troca de pão, eu fico com ela. Fiz a conta que em 30 dias, mais ou menos, me pagava, viu? Tá bom, amanhã eu vou te entregar. Já entreguei a geladeira pra ele e encomendei outra, né? Esse é meu amigo da viagem, passou lá, viu a geladeira. Ah, vou te comprar, tá? Comprou a geladeira. Que tem até hoje ali, esse concato. E a terceira eu vendi pro doutor, doutor ali, o doutor Feltrin. Uhum. Qual é o primeiro nome dele? O dentista? O pai, é. O pai dele, eu não sei, conheceu o doutor Itacir? Itacir, Feltrin. Itacir. Itacir comprou a terceira geladeira. Ah. Ele tinha a decência formada e casada? Aham. Não, não comprou a geladeira. Bom, então é por aí que surgiu, com os rádios, com os liquidificadores, aí surgiu a ideia de montar uma loja de eletrodoméstico. Uhum. Então eu convidei esse meu sócio que eu falei que trabalhava em Porto Alegre, pra ser o sócio pra nós fazer uma lojinha. Sim. Eletrodoméstico e que ele tivesse nos fundos uma oficina de assistência técnica pra atender a parte técnica. Tem pessoas aqui do Faro do Pílio, era um ferroelétrico, um rádio. Isso, eu me lembro. Isso, eu me lembro. Exato. Viu? Olha, você não pode imaginar quão difícil foi pra você montar uma loja. Sabe por quê? Ah, deixa eu contar. Nós subimos a escada ali perto do Farinão, uma casa velha que tinha ali, onde o Valentini e o Delmar Furo tinham um escritório de contabilidade. Nós fomos lá formatar o nosso contrato social, viu? E aí eles perguntavam qual é o capital que vocês têm. Um olhou pro outro, não, não temos capital. Não tem capital. Ah, mas então vamos botar ali um valor simbólico aí, completar. Porque então bota aí 300, qualquer coisa, botou lá no contrato. Então, dinheiro não tinha, né? Sim. E aí, como eu já trabalhava no comércio, tinha crédito nos bancos. Os bancos davam boas informações, etc, etc. E nós então fomos desenvolvendo dentro do possível, comprando. Compramos a primeira compra que nós fizemos, foi uma compra de seis rádios. Compramos lá de São Paulo, né? Nossa. Aí vieram seis rádios, nós vendemos logo. Aí eu pensei, se eu vou comprar mais seis agora, eles não vão me mandar. Não pagou o primeiro, vamos mandar o segundo pedido, né? Aham. E aí nós compramos 12 e fizemos o pagamento antecipado. Aí veio os rádios e abrimos o crédito. E depois podia comprar à vontade, entendeu? Mas a parte curiosa é o seguinte. Na meada do ano 60, nós começamos no fim de 59. Na meada de 60, foi o ano de venda da televisão no sul. A TV Piratini. A TV Piratini. Entrou em cara de experimental. Por mês de junho, julho do ano, viu? E era grande novidade. Claro. Televisor era grande novidade. E apareceu um carro, encontrou um carro na frente da nossa lojinha e disse pra mim, pra nós. Eu tenho um televisor aqui no carro. Eu queria fazer um teste aqui pra ver se funciona. Uhum. Ah, vamos fazer um teste. Aí pedimos licença pro Francisco, pra botar antena em cima da casa, né? Foi uma caixinha, buscamos antena, botamos em cima da casa. E entrou uma imagem assim, nítida, bonita mesmo, né? Nós colocamos o televisor na porta da loja de noite. Meu Deus! 1960, né? Eu acho que até do bairro veio o gênero. Eu sei como é que descobriram. A polícia fechou a rua. Foi um corre-corre. Sim. E só tinha desenho, não tinha? Era em crédito experimental, né? Mas a parte curiosa que eu vou contar pra vocês agora é o seguinte. Então nós fizemos um levantamento. Quantos clientes poderiam comprar um televisor? Uhum. Pelo custo X. Claro. Um, dois, três. Quatro. Doutor Jame, Doutor Abroilo, não sei o quê. Quatro clientes que poderiam comprar um televisor. E nós dissemos pro homem, eu compro quatro aparelhos. Tá, tá bom. Fez o pedido lá. A marca Emerson fez o pedido, quatro aparelhos. Uma semana depois, veio uma carta da fábrica dizendo o seguinte. Não vamos mandar o pedido porque o valor do pedido é maior que o seu patrimônio. Por enjeitar do pedido. Aí eu pensei pro meu teste, tem até razão, sabe? Não dá pra contestar que você tem razão. Aí eu vejo de novo em Consul. Estou eu lá em Porto Alegre, vou lá falar com o outro e tal. Dizendo, escuta, nós agora temos televisão pra vender. Opa! Opa! Tem televisão? Tem, tá? Não sei o quê. Custa tanto. Era pra barato que aquilo lá. Ah, Guilherme. Me manda quatro. Mando? Mando quatro. Já te conhecia. Tem até hoje uma fotografia que entregaram quatro televisores aqui, né? Foi um sucesso do diabo. Fácil ideia. Vendi os quatro. Um pro doutor Jame, um pro... Vendi os quatro. Tá. Primeiro foi pro doutor Jame. Aham. E aí abriu um canal, uma linha de produto que o mercado era virgem. Correto. Correto. E nós começamos, então lá do Incô Sul nós mandava mercadoria e nós começamos a comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. E aí foi o seguinte, meu cara. Aí aconteceu o seguinte, que Farropila tinha um limite, não tinha... A Farropila na época tinha 7, 8, 9 mil habitantes, 52 anos atrás. Sim. Né? Então o mercado era pequeno. E entraram concorrentes aqui. Tinha aqui o... No Merlinha, o caralho que tava botou lá. Ali na esquina. Compravam, montavam, televisou barato. Uhum. O falecido Tartaroto e Wilson montou ali uma indústria, ele e o Rui Sousa. Uma indústria, não uma loja, ele e o Rui Sousa. E faziam concorrência pra gente. Meu sócio entrou em pane, né? Agora não tem mais nada. E eu comecei, então, a encontrar a solução. Comecei a trabalhar em Caxias, de porta em porta. Vem cá, mas tu apresentava o produto ali, o televisor, é óbvio que tu não ia levar nas costas, mas... Televisora, liquidificador, vamos dizer assim, tudo que é doméstico, de porta em porta. Tu tinha o quê? Catálogo? Como é que tu fazia isso? Uma camionete. Ah! Uma camionetinha bem antiga, mas funcionava, viu? Então, eu e a Caxias pediam licença pra fazer uma demonstração na casa, viu? E foi um sucesso extraordinário. Não damos conta de estar lá. Não damos conta de estar lá. Tinha duas equipes pra instalar televisão. E tinha mão de obra pra isso, na época? Tinha, tinha. Tinha meu cunhado e um cunhado do outro sócio. E mais o Enio Sarmori e mais... Sim, o Enio. O Enio, na época, trepava ele nos telhados. Eu também subi no telhado e instalava a antena. Eu subi. É que nem te falei antes, Adelina. Então, essa tua iniciativa, essa tua criatividade valeu quando tu começaste a viajar, quando tu expandiu o teu... Olha, foi a minha faculdade. Foi a tua faculdade. Foi a faculdade. Não tenho dúvida nenhuma. Foi a faculdade e foi a viagem. E eu vou dizer mais pra você, saindo um pouco do assunto, vou dizer pra você o seguinte. Deus me deu a graça, o privilégio de dizer pra ti o seguinte hoje. Que eu conheço quase todo mundo. Porque o negócio me deu... A Philips, que era uma empresa que comandava o mercado eletrônico no Brasil. Hoje não é. Sim. Nós éramos bons clientes da Philips. E a Philips programava, a cada dois anos, uma viagem pro exterior. Viagens assim, organizadíssimas, do bom e melhor. Eu participei de todas elas. Então, eu conheci uma parte do mundo sem gastar nada. Sem gastar nada. Aham. Então, mas eu estou dizendo isso pra dizer que a viagem foi, sem dúvida nenhuma, importante no desenvolvimento da gente, da pessoa. É, mas aí que está né Adelino, o que me chama a atenção é o seguinte. Tu te deu o que? Um clique? Mas tu já tinha isso na cabeça. É isso que eu quero dizer. Aquele espírito empreendedor assim, aventureiro, vamos dizer assim, de arriscar ou não arriscar. Porque isso também é um tiro no pé, né? Um tiro no escuro. Vai dar certo ou não vai dar certo? É, o meu cara, não pensa que foi fácil. Eu não sei. Houve muitos percalços, muitos desafios. Houve coisas assim, às vezes é bom, agora não sei se eu saio dessa. É, é. Mas tem que tocar. Mas o, imagina o seguinte. Você sai do interior, criado na colônia, falando italiano. Sim. Com dificuldade de falar um português. Português bom, você não fala. Você aprendeu de pequeno italiano, você não fala bom português, viu? Você vem para a cidade, começa a trabalhar numa atividade. Depois você parte para outra atividade, viu? Uhum. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim, viu? Não, eu sei. Mas, porque lá debaixo, a experiência que você tem, ela não te ajuda, né? Porque da lavoura para o armazém já é alguma coisa. Agora para o armazém, para você viajar, para entrar em outras atividades, não é. Não é brincadeira. É uma coisa fácil, viu? Mas uma coisa importante, tu sempre teve um apoio da família. Sempre, sempre. Isso que é fundamental. Minha mulher sempre foi uma parceira. Pois é. Ombro a ombro. Uhum. Olha, é importante essa tua pergunta para te responder o seguinte. Você imagina o mercado da época e o mercado de hoje. Há 55 anos, 52 anos atrás, eram poucos que tinham geladeira. Certo. Operário não tinha geladeira, não. Não tinha fogão a gás, não. Não, senhor. Então, o mercado da época era um tipo de mercado muito, muito menos consumidor. Mas, em compensação, não tinha concorrentes. Não tinha os concorrentes até hoje. É isso, é isso. Hoje o mercado multiplicou não sei quantas vezes o mercado. Hoje, meu Deus do céu, hoje não compra quem não quer. Hoje você compra um automóvel pagando 300, 400 reais por mês. É verdade. É verdade. Imagina que você compra um televisor hoje pagando qualquer coisa. O preço para cada dia é mais barato. Entendeu? Então, hoje há um mercado múltiplo, muitas vezes maior. Mas há uma competitividade também maior do que cresceu o mercado. E isso te, vamos dizer assim, te excita? Isso te deixa mais competitivo? Isso te faz com que tu continue com essa... Isso te deixa um compromisso danado. Porque você tem que manter aquele patrimônio que você fez. Correto. Você tem que trabalhar e você tem que manter. Então, requer mais trabalho. Requer soluções dos problemas que você encontra. Você tem que contar soluções. Requer um controle fantástico de despesas. Essa ideia. Requer... Hoje, eu comentava ontem, não sei com quem, de que há 30 anos atrás não tinha nada imprensa. Não tinha pessoas que não pagassem. Se você tinha, era um pouco. Correto. Era muito pouco. Hoje, cada dia é pior. Hoje, aliás, tem os golpes. O que nós passamos de golpes, de documentos falsificados, literalmente, uma barbaridade. É uma guerra. Os caras fazem aquilo, fazem um documento ali perfeito. Perfeito. E é falsificado. Entendeu? Então, tem tanto, tanto, tanto desafio hoje que vou te contar. Mais do que antes. Mas o mercado é muito maior. Meu Deus do céu, o mercado é muito maior. Mas é do que a Farrupilha hoje. E quero dizer mais para vocês. Farrupilha é uma das cidades que tem um bom poder aquisitivo. É, né? Muito bom poder aquisitivo. Farrupilha, Caxias. Essa região aqui, toda aqui, tem um poder aquisitivo fantástico. Viu? Tomadas e decisões na tua empresa. Como é que tu funciona na tua cabeça? Tem que tirar isso? Tem que botar isso? A demissão de pessoas? Eu tenho uma diretoria. Nós somos em sete. Uma financeira. Tem um e mais seis da Colombo, viu? Nós sentamos em reunião. É claro que quem dá as cartas sou eu, né? Eu sei. Eu estou te perguntando. Claro, claro. E a gente está aí trabalhando e tal. Hoje também é muito mais difícil você lidar com nossos colaboradores, sindicatos que te incomodam, aquela história toda e tal. Mas eu te diria o seguinte. Olha, nós que estamos aqui em Farrupilha, nossa sede aqui em Farrupilha, temos o privilégio de estarmos trabalhando com uma categoria de pessoas fantásticas, gente boa. Eu tenho muito colaborador bom. É verdade. Muito, muito, muito. É verdade. Às vezes, eu vou nas lojas e me emociono quando vejo aquela gente faceira, contente, que vem para o meu lado me abraçar. Vou tirar uma fotografia e tal e tal. É uma beleza, viu? Essas coisas são importantes. Isso que gratifica. É um negócio. É. É. O reconhecimento. Feliz. É verdade. É verdade. para terminar, que o papo é bom. É. 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 Você é médico. né? acaba ficando estacionado, entendeu? Tu fica no teu consultório, vai jogar bola, vai atender hospital e fica ali e não evolui. O que é não evolui? Tu não vai para o congresso, tu não fala com colegas fora da cidade, quer dizer, tu fica estacionado. Não foi o teu caso. Não. Entendeu? Então eu quero que através desse, dessa tua experiência de vida, fale para as pessoas que tem muita gurizadinha que está escutando, tá? Que a Ruth disse, eu quero que estude e que se forme. E tu quer o que deles? Olha, olha, naturalmente, naturalmente, vamos analisar a época minha e a época de hoje. Certo. Na minha época, eu me estabeleci sem ter capital sem nada, na coragem de fazer as coisas. Na época dava, que era outra da época. Hoje, hoje para se estabelecer, você tem que ter um certo patrimônio, você tem que conhecer a atividade que você vai fazer, e requer o que? Requer muito, muito, muito trabalho. Ninguém consegue crescer, se desenvolver, ganhar dinheiro, se não trabalhar. Certo. Não tem outra maneira. Trabalho, dedicação, aperfeiçoamento naquilo. O que que tu dizias? É? Não tem que se aperfeiçoar. Tu tem, não dá pra ficar. Hoje em dia não dá pra ficar parado. Tem que trabalhar. Não tem que olhar a hora, tem que trabalhar. Eu sempre dizia, eu trabalhei de sol à lua. Não de sol à sol, de sol à lua. Então tem que trabalhar. O trabalho não mata ninguém, não mata ninguém. É verdade. E uma coisa, meu cara, uma coisa que é muito importante, eu não tenho dúvidas isso, de que as pessoas precisam ter aquela base necessária do princípio da economia. Você não pode gastar dois se você ganha um. Correto. Você não pode gastar tudo que você ganha. E dá pra fazer. Dá, né? Dá pra fazer. Sem sacrifício, né? Eu acho, eu tenho dito sempre, que o homem tem que saber ganhar. Precisa saber ganhar, precisa ganhar cada vez mais. Certo. Mas tem que saber gastar. O que é saber gastar? Não é gastar muito nem pouco. Gastar o necessário. O teu bem estar. O teu bem necessário. E não tem outra forma, seja pra quem for, pra quem ganha bem ou pra quem ganha menos, do que ganha mais ou menos. Não pode deixar de ter a base, o princípio de economia. Se você não gastar um, você não gasta um e meio. Se você ganha um, não gasta um e meio. Se ganha um, guarda um pouquinho. Pois é. Isso aí, as pessoas falam, 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 mas parece que as pessoas hoje em dia entram aqui e saem aqui. Eu tô falando da agonizada hoje. Eu digo pros meus netos o seguinte. Gente, se convençam o seguinte. Faça algum sacrifício enquanto jovem, se for o caso. Evite de ter um sacrifício quando você for velho. Certo. Evite, prepare, né? Prepare o seu amanhã. Em todo sentido. A preparação do estudo, a formação, aperfeiçoamento, etc, etc, etc. É uma luta que todo mundo tem que fazer, tem que procurar aperfeiçoar, porque hoje os desafios são maiores. Hoje quem não estuda, poderá conseguir emprego de ajudante de pedreiro. É. E se tiver um com estudo, ele fica em segundo lugar. Vai quem tiver melhores condições. Tá? Entende? Não tem jeito, não. E o trabalho, acima de tudo. Tem que trabalhar. Você não pode ter preguiça de trabalhar porque você não trabalha, não tem jeito. E naturalmente, eu sei, você sendo jovem, você quer viver bem, quer fazer melhor carro, quer namorar, quer viajar, quer fazer tudo. Tudo bem, eu tenho que ver como é que fica amanhã. Como é que fica amanhã. Né? Se tu me dá mais um tempinho, quer fazer uma comparação? Sim, tranquilo, tranquilo. Comparação, aconteceu esses dias com a minha esposa, um primo dela. Nós estamos indo numa festa de aniversário e esse primo não vai. Mas como não vai? Não vai porque ele faz 5 anos que não paga o IPVA do carro. Mas por que que eu falo isso? Porque esse primo era o senhor fulano de tal. Quando jovem em Novo Hamburgo, o cara esnobava. O fulano de tal tinha dinheiro, tinha para nascer, tinha duas, três mulheres. O cara estava... Agora, está morando em Tramanda aí numa casa de verano, que ele tinha uma casa de Tramanda, está morando lá. E não sai de lá porque não consegue pagar o IPVA. É uma brincança. Lógico, porque não fez, não preparou a vida. Não preparou a vida. Viver o bem quando jovem e está pagando o custo agora. Aquela ideia que tu desviva hoje porque amanhã é incerto. Não é bem assim, né? Exato. Não, não. Não é assim, não. Não é assim, não. E outra coisa, meu caro. O que não se pode, não se pode, você não pode ser aquele sujeito que dê tudo na parte negativa, tudo negativo. Nosso Brasil é uma porcaria. É isso aí que eu acho que tu tem. Isso aqui não vai, porque o governo é o culpado, porque esse governo é não sei o quê. Imagina você, eu que tenho que estar investindo toda hora, toda hora. Imagina você dizer, bom, eu não vou investir porque amanhã é pior. Correto. Não tem pior, nunca tem pior. Para quem não passou aquela época de 30, 40, 80 por mês, 60 por mês de inflação. Verdade. Entendeu? Tá? Você não pode, não tem que ter medo, não tem que ter medo de investir. O empreendedor tem que investir sempre. Aí que tá, aí que tá o que eu quero te perguntar. Tá, e se numa área deve dar uma furada, como é que tu funciona? Bom, uma furada, a furada pode acontecer se você fez mal. Ah. Se você fez mal, você vai fazer uma furada. Se você fez uma coisa calculada, analisada, a chance de ir mal é muito pequena. Muito pequena. Por exemplo, na minha atividade comercial, tem algumas atividades que vão bem e de repente muda. Por exemplo, tu imagina a Kodak. O que que era a Kodak? Fábrica de rolo de filme, que tinha todo mundo. Verdade. Hoje não tem mais filme. E se mudou em pouco tempo, não tem mais filme. Hoje é digital. Sim. Mas o que é que faz? Tem que montar a Kodak, hoje fabrica câmara digital. É verdade. Tem que se transformar. Não é da época de vocês, mas tinha no Brasil uma fábrica de chapéu chamada Aramenzone. Era uma coisa maluca. Para quem venderia chapéu hoje? Para essa Aramenzone, não sei. Começou a fazer roupa, alguma coisa. Quer dizer, tem que ter essa atividade. Você não pode ficar. Bom, o vencimento vai mal se não for bem feito. Fora disso, é difícil dar errado. Certo. Mas tu tem que ter uma equipe qualificada. Evidência. Porque senão... E você tem que estar atento. Tem que estar atento no mercado. O que é que o mercado quer hoje? O que é que o mercado quer hoje? Tem que estar atento no mercado. Não adianta você ir. Ah, por exemplo, tem um colega mesmo que diz. Ah, eu não quero vender celular porque eu não gosto de celular. Tu não gosta. Ele não gosta. Mas os outros gostam. Mas o teu cliente gosta. Não pode ser por assim, né? Então você tem que ser o que o cliente quer, o que é bom para o cliente. Ir ao cliente, né? Servi-lo bem. Uhum. A gente gosta de fazer atendimento. E qualquer atividade. É, qualquer atividade. A tua atividade, você tem que ser gentil, tem que servir bem. É verdade. Olha, tu quer ver? Eu sou paciente, às vezes vou no médico e tal. Mas se o médico atende mal, né? Eu teve o Beto em Porto Alegre que só usou uma frase comigo que eu nunca mais voltei lá. Eu fui muito bom porque procurei um outro e foi graças a Deus que encontrei esse cara, viu? Então, isso aí me dizia, me disse, o Nestor de Paula, que era da Azaleia que faleceu, jovem ainda, com problema de câncer. E ele teve câncer em próstata, viu? E ele foi se operar nos Estados Unidos. Certo. Com o médico brasileiro. Chegou lá, médico brasileiro. Médico famoso, que teria operado o Mitterano, não sei o que mais e tal. Então, ele falou o seguinte, o Colombo, aquele médico assim, ele vinha lá, ele fazia assim, não, tu vai ficar bom, você... Diz que é uma delicadeza, uma maneira de tratar, que ele se sentia feliz. Claro. Tá claro. Entende? Então... É assim que funciona a coisa. Tudo, 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 você tem que encantar o cliente. Certo. Você tem que agradar o cliente, você tem que encantar o cliente. Entende? Porque tem uma coisa, meu caro, quando alguém faz um trabalho que gosta, ele faz bem feito. Certo. Faz com prazer. Agora, quem faz um trabalho que não gosta, tu imagina o que é você fazer algo. Imagina se tu não gostar de medições. Não. Não? É, é. E tem, às vezes, colegas que realmente... É. Você levanta demais assim, de novo, naquela coisa. Não, pelo amor de Deus. Jorna de criança, hein mãe, vó e companhia, né? Não. Um dia eu tava falando com o Luquez, nosso amigo Luquez. Ele contou, então, que ele tava numa festa lá na Leopoldina Juvenil. Ele, a esposa, a primeira esposa que ele tinha, era mais um casal e tal. Aí, bate o telefone, atende. Olha, urgente, doutor, aqui no hospital, tem que fazer uma cirurgia e tal. Não, eu já vou ali e tal, tá? Aí, ele disse pra uma mulher, ele disse pro amigo, você leva a minha mulher pra casa, né? Aí, diz a mulher, diz ela assim, desculpa, tem que ir lá, tá? Ela disse, não, mas não precisa fazer esse semblante de alegria, não, viu? Esse semblante de alegria, que sai de uma festa pra fazer uma cirurgia. Pois é. É, é. Tá? Liliano, pra mais, ó, se tem tempo ainda, tá? O seguinte, sobre a família. Eu acho que isso é importantíssimo de falar. Porque eu vi aqui pessoas fantásticas. Olha, gente, eu quero ser rápido pra dizer pra vocês o seguinte, já que o tempo tá esgotado. Família é a base da pessoa. É a base. Certo. Você tem que manter a família. Puxa, não tem coisa melhor. Eu tá contente que amanhã, domingo, eu vou lá na minha chaca, vou ali com aquela gurizada, com meus filhos. Quando vão lá, eu faço um almoço e tal. Essa coisa, família, você tem que manter a família. Tem que manter a família, viu? Eu acho que, me perdoe aqueles que ouvem. Eu acho que um desajuste na família é terrível. Também vejo assim. É terrível. Não pode acontecer. Não pode. E não há necessidade. Eu acho que você tem que procurar, naturalmente, companheirismo, entendimento. Claro. É, nem tudo é mar de rosa, né? É lógico, é lógico. 55 anos de casado, não é? É lógico, lógico. E você pensa que 55 anos de casado não couve nada? É lógico. Mas você contorna, você... Espera aí, vamos com calma. Espera aí, vamos conversar. Que ninguém é... Ninguém é o... Como quer dizer? É o sábio. Ninguém é o dono da verdade. É. Então, a tolerância, o entendimento, o amor. Uhum. É importante. É muito importante. Beleza. Acho que sem família é difícil. É, muito complicado. É muito difícil, viu? Desestrutura, é por isso que... Então é o seguinte, meu caro. Eu tenho um... Eu acho que... Não. Bom, vou dizer. Eu tenho um diretor meu que não tem filhos. Uhum. E tem uma disposição, a mulher quer ter filho. Fizeram tantas, 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 tantas coisas. E um dia ela voltou comigo no nosso avião de São Paulo. Ela esteve lá implantando um óvulo já... Já fecundado. E ela voltava com uma esperança que eu acho que agora vai dar certo e tal. E não deu. Então, você imagina se você não ter filho. Uhum. É muito triste. É pra dar continuidade em todo o trabalho. Embora hoje tem solução. Você adota. Tá, tá. Mas nunca é como você ter alguém do teu sangue, né? Certo. Certo. Então, os filhos são importantes, a família é importante. Não, não tem... Cada vez mais a família é importante, né? E dá pra fazer. Dá pra fazer. Não tem dúvida nenhuma. E pra encerrar, então, agora... E cozinha? Homens na cozinha? Foi tu que implantou? Tu trouxe a ideia? Não, não implantei. Tu continua fazendo teus camarões ainda? Ah, sim. Tranquilo? Tô programando o meu povo no começo do ano. Tá ótimo, tá ótimo, então, Adelino. Porque tá... A gente também não vive só de trabalho, né? Pois é o que eu quero dizer, né? Bom, amigos e amigos de Farroupilha, estamos encerrando esse Bem Viver Especial. Hoje, com a grata satisfação de entrevistar a dona Ruth Colombo, seu Adelino Colombo. Pessoas muito queridas aqui na nossa comunidade, farroupilhenses, realmente, olha. E acredito que tenha, em termos, assim, de experiência de vida, uma validade impressionante, principalmente para jovens. Eu quero agradecer a produção, Fontenel, Eduardo, Marcos, tá? E a tia, Adelino, pela... Olha, pelo bate-papo, que vale a pena conversar com pessoas assim, tá? Tô dizendo, velho a gente nunca foi, né? Em idade, mas em espírito tá sempre jovem. É o que eu vejo em você, tá? Obrigado. E vamos esperar em você. Vamos embora, né, tia? Vamos arriscar com consciência, né? E eu quero dizer a alegria de tê-los aqui, você, Fontenel, você, né? A alegria aos jovens aí, de tê-los aqui, sabe? Agora, se eu fosse contar toda a minha história, ficaria uma semana aqui, viu? Mas dá pra fazer. Muito obrigado, obrigado. Delino, muito obrigado, querido. Até a próxima. E até a próxima. Fui,în Fui, Elrachfoundro, né, tia? Tchau, tchau, tchau.